Bom dia Fred, bom dia Fernanda, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Vamos falar um pouquinho como vai se comportar o tempo durante esta semana, já que no sábado nós tivemos aquela tempestade de terra proveniente de tanto material particulado, que a gente fala pó, que estava solto sobre a superfície, quando nós tivemos aquela ventania ele subiu todo e ficou todo espalhado na atmosfera. Infelizmente tivemos que respirar bastante poeira devido a essa tempestade de terra. E no domingo, como nossos prognósticos apontavam, até conversei com a Fernanda nesta semana que passou, sobre as chuvas chegando no domingo e agora estamos aí também nessa segunda-feira com um prognóstico de pancadas de chuvas isoladas na parte centro-sul do estado de Goiás. tudo proveniente da frente fria, mas só que essa frente fria já está bem afastada, ela já está lá no oceano e a nebulosidade que está sobre a parte centro-sul do estado de Goiás ela está se dispersando também. Então, a tendência agora a partir de terça-feira é a parte centro-sul gradativamente voltar, a programação normal, vamos colocar assim, as temperaturas começam a subir, a umidade volta a cair novamente, já que essa passagem dessa frente fria, nós já sabíamos a respeito dessa situação, ela seria rápida, é algo até normal para o período. Muitas pessoas até nos perguntam, é normal chover no mês de agosto? Não pode ser corriqueiro, mas é normal, a climatologia aponta que nós podemos sim ter chuvas no período de agosto. Então, mas são pancadas breves, então essas pancadas de chuvas, elas acontecem e passam devido à presença de um avanço de uma frente fria. Então, por enquanto, as temperaturas vão voltando à sua normalidade, mas lembrando que na parte centro-norte do estado de Goiás, as temperaturas continuam elevadas e também não choveu lá para o pessoal. Então, metade do estado foi prestigiado e a outra metade, né, a parte centro-norte do estado, não viu nenhuma gota d'água, infelizmente. Mas vamos aguardar as próximas oportunidades, estamos monitorando aí para o próximo final de semana uma possibilidade de uma nova frente fria, mas iremos monitorando, né, no decorrer da semana e colocando o nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes sempre em atenção e alerta aí, caso volte realmente, caso tenhamos aí essa possibilidade dessa frente fria avançar e influenciar no próximo final de semana aqui no estado de Goiás. Obrigado.